Olá pessoal, hoje estamos aqui pra fazer o Slime Balloon Challenge especial de Natal E como que vai funcionar esse challenge? Então gente, esse Slime Balloon Challenge a gente vai fazer um slime Só que vamos sortear coisas que tá aqui no balão, gente Então tipo, tem balão com creme corporal, tem balão com, sei lá, corante, com glitter Com coisas pra decorar o seu slime Então a gente tem uma cestinha aqui que tá cheia de balões E cada balão tem um número, então a gente vai sortear só a água boricada e o bicarbonato de sódio Que eu não coloquei, porque a gente tem que colocar a quantia certa, né? E se colocar de mais ou de menos faz falta Então aqui a gente já tá com a tigelinha e a cola está aqui, né, Thalita? A cola também já está aqui dentro Pra fazer assim um slime até de um tamanho legal, né? Ai meu Deus do céu! Vamos lá! Seja o good, aqui foi! Ai meu Deus do céu! Vai lá, Thalita! Ai meu Deus do céu! Eu tenho medo de estourar balão, hein gente? É, ai, ai, ai Esse é o problema Número 7 Esse rosinha aqui, ó Ai, eu odeio isso de coisa balão Se for glitter, por exemplo, buf Ai, vai estourar! Ai, ai, ai Ah, eu acho que eu sei o que é É creme! Ah, creme corporal! Cheirinho! Opa! Gente, olha, eu vou tirar a cestinha desse lado aqui Senão vocês não vão conseguir ver, né? É, colocando as coisinhas aqui na cola Então agora é minha vez! Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Esse aqui! Opa! Opa! Ai, 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 meu Deus! Número 8! Ai, esse azulzinho aqui! O que será que é? Ai, tem uma coisa meio páscada aqui Ai, ai Ai, o negócio tá badando! Ai, creme! Coloca aqui, mãe! Pera aí, calma aí Ai, Jesus, socorro! Aponta aqui pra cair na coisa Ai, tá creme! Nossa, que coincidência! Nossa, gente, vamos misturar bem esse negócio aqui É, cara! Olha só! Número 1! Dois! Dois, deixa eu ver! Dois! Cinco! Aqui, dois! Cordea rosa! O que é isso? Ai, 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 ai! E o que que é? Não sei, não veio nada! Ai, é glitter! Ai, que legal! Não acredito! É glitter! Deixa eu cortar aqui, ó Calma aí Aí Oba! É glitter de que? Dourado! Ai, que lindo! Queria tanto dourado! Se eu pegar o vermelho agora vai ficar show, hein, gente? Nossa, vai ficar cara, Dona Tati! Vai ficar show! Meu Deus, vamos lá, glitter! Eu já vou mexendo aqui, já Não, saia pra mim, glitter, por favor! Peguei o número 6! Deixa eu ver O 6 é o amarelinho! O 6 é esse aí! É glitter! É glitter! Ai, é glitter! Ai, meu Deus! Vai lá! Segura aqui o biquinho! Aí! Foi! Calma aí, segura aí! Segura aí que eu quero tentar virar aqui! Claro! Você só se vira tudo na minha cara? Isso aqui? Eu ia rir muito! Ai, é glitter verde! Glitter verde é a cara do Natal, né, gente? Ai, meu Deus! Eu vou virando aqui! Já vou sortear o número aqui, então, gente! Ó, gente, peguei um papelzinho aqui, vamos ver que número é, número 1! Número 1! Eu achei pouco glitter, eu achei que deveria ter mais! Ai, tem corante, né, também? Tem corante! Daqui, eu ajudo que até aí tu não consegue abrir o negócio aqui! Aí, foi! Esse aqui! Corante! Que cor! Vermelho? Ai, eu acredito! Vai ficar lindo! É corante vermelho! Ai, que fojo chateada! Enquanto a gente vai mexendo, eu vou pegar o meu já! Ai, porque eu tô ansiosa! Número 5! Número 5! Olha, gente! Número 5 é corante! Ó, pelo barulho... Não, é glitter! É, isso! Tudo bom, amiga! Esse barulho de moto no fundo! Ai, meu Deus! Olha, ficou uma cor muito bonitinha, gente! Esse vermelhinho aqui! Ai, eu tenho medo de estourar essa minha cor! Que cor que é o glitter? Ai, meu Deus! Vamos lá! Vermelho! Que sorte! Ah, olha, tá ficando bonito, hein? Também quero, também quero glitter! Vai lá, Thalita! Tem só mais duas! Número 4 É glitter Eita, um barulhinho áspero aqui Nossa, você levou um susto, hein, miga? Gente do céu, entrou até na minha puta No meu cérebro Aqui, ó, você levou um susto tão grande Aí, ó, coitada Nossa, olha Minha roupa Tudo bem, né, bom? É, acontece É o último aqui Bom, dá pra recuperar ainda, um pouco Dá, dá pra recuperar E esse aqui é o número 3 O último é esse aqui, ó Ai, é cor... É, 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 é corante Segura aqui pra mim, ó Foi Foi? Ai, gente, estourou o negócio ali, caramba Ai, vamos lá Ih, eu sou louca Verde Ah, vai ficar bonito Você pegou verde, corante verde e glitter verde e vermelho Vamos lá, vamos mexer aqui Vamos ver se vai ficar bonito aqui, gente Só um minutinho Vamos mexer bastante Gente, mexemos bastante aqui já E o meu ficou um tom de verde assim Um tropical, né? É, então o meu slime, provavelmente eu vou colocar o nome dele de Natal Tropical, né? Natal Tropical, gente Então agora vamos pra que parte, Thalita? Agora nós vamos colocar, olha, pega a sua colherinha aí do lado Vamos lá A gente vai colocar 4 colheres de água Terminamos de mexer aqui, gente E aí eu pensei no nome pro meu Acho que o meu vai se chamar Natal Fofinho Porque tá um rosa bem kawaii É, e o meu vai ser Natal Tropical Natal Tropical Porque ele tá bem verde assim Brasil Cheguei Agora você vai pegar a colher E vai colocar uma colher, olha, de picarbonato Tá bom? Tá cheio de glitter aqui, ó Você coloca uma colher e mexe já Coloca um pouquinho E aí você mexe E depois nós vamos pra melhor parte Que vai dar forma Ai, meu Deus do céu Estou ansiosa Tá vendo que ele vai deixando um pouquinho mais duro? É, vai encorpando um pouquinho mais, né? Deve estar um pouquinho mais grosso É Tá bom já Estou ansiosa Vamos pra água boricada Eu vou colocar 4 gotinhas E ver se você já coloca 4 gotinhas, tá? Olha de brilhante que o meu ficou Nossa, ficou muito legal Que legal, seu Que legal Nossa, tem que mexer bastante, né? Tipo, você vai se batendo um bolo aqui É Ai, gente do céu A gente colocou mais umas gotinhas, né, Thalita? Sim, até começar a desgrudar E tá começando assim O meu tá por pouco, olha, Thalita É, tá pouco agora Falta pouco O meu acho que já tá bom, hein? Gente, olha o meu slime como ficou Ele tá bem, acho que bem no ponto, né, Thalita? Olha só Ficou um tom de um verde assim Bem tropical, né? Agora a gente vai colocar ele no potinho E deixar descansar um pouco Gente, esse é o da Thalita Olha que lindo que ficou Dá vontade de comer Parece da Noninho Ficou muito, muito lindo E a gente vai colocar também no potinho Pra descansar Gente, voltamos Deixamos por duas horas Isso, dentro do potinho E agora vamos abrir pra ver como que ficou Olha só Olha Deixa eu pegar aqui Ai, que gelada Olha isso, gente Vem cá Eu acho que depois de um dia pro outro Ela fica melhor, né? Porque ela ainda tá grudando na mão, gente Olha De um dia pro outro Eu já fiz o teste De um dia pro outro Ela para bem É Ela não fica mais grudando E ainda mal Mas como a gente deixou pouco tempo Dentro do potinho Olha isso É normal que aconteça isso Gente, olha Isso Bate muito Nossa, tem gente que faz assim Aquelas bolhas O slime gigantão É porque quanto mais cola você coloca, gente Maior fica o seu slime Então tipo, se você colocar um tubo Daquele gigante de cola Consegui Tô vendo que alguém vai ficar brincando de slime agora aqui, hein, gente Peraí, vamos tentar mais uma vez Olha a viciadora Eu acho que eu tenho que... Não acredito Eu tô apaixonada com esse negocinho aqui, gente Eu já quero fazer um, assim, gigante, olha Vamos tentar fazer um slime de unicórnio? Vamos, gente E aí, vocês querem? Se você quiser bater a meta de lá E a gente volta aqui com slime de unicórnio, hein, gente Eu quero fazer tipo muito gigante Vai tipo muito gigante Olha, tá muito gostoso Parece um chiclete Parece um chiclete Gente, a boca está doitona Esse aí parece aquelas gosmas, né Parece tipo assim do caça-fantasma De panta Então se vocês querem que a gente faça uma big bolha Dá pra fazer até o desafio de quem faz a maior bolha Isso Então se vocês querem que a gente faça aí, né Um próximo slide Slide? Se vocês querem que a gente faça um próximo slime aí de unicórnio Pra fazer, sei lá, o desafio da bolha gigante Né? É, gostei também, gente Curtam bastante, né? Isso Se você é novo no canal, já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo novo Isso E corre lá no Matsuda Vlog Que a gente vai mostrar também No final do ano, Natal, o que a gente vai fazer Corre lá no Matsuda Vlog Que lá vocês assistem, né? E é isso, gente Vou encerrar aqui Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau Vamos lá Vamos lá E... Uh Que gigolhão E até os próximos vídeos 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 Obrigado.